Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele vídeozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. O que não pode faltar pra você? Eu tô falando não só de conteúdo, né? Vamos falar de geral, assim. Tá. O que não pode faltar é o oral. Tá. Mas o oral o quê? Você fazer um oral... Os dois. Os dois. Os dois. Pra mim, sexo... Só é sexo se eu receber o oral e eu fizer. Então, se não tiver o oral... Tchau. Você manda embora? Sim. Mas já aconteceu alguma vez na sua vida? Já. Já mandei. Já, gente. Como é que foi? Ai, gente. Teve uma vez que eu cheguei lá no Finalmente, que eu fui com o menino pro motel. E aí, na hora... Tipo assim, não começou me chupando. Já errou. Tá? Desculpa, mas... Tem que chegar chupando. Tem que chegar chupando. E eu finalizo chupando. E é isso. E aí ele... Mas o quê? Você percebeu que ele tava meio que se esquivando? É, ele já chegou querendo que eu enfiasse lá, que eu sentasse. Aí eu dei meia sentada. Meia. Meia. Sabe o que que é? Não deu uma. Só pra provocar o menino? Não deu uma, ele gozou. Você tá zoando. Eu tô falando sério. O cara queimou a largada desse jeito? Sim. Bom, depois dessa ele garantiu um segundo encontro, com certeza, né? Não, né, gente? Bloque. Nossa, eu fiquei... Puta. Eu fiquei de cara. Eu inventei que eu tava com dor de barriga. E vazou? Falei pra ele me levar embora. Eu falei, tô com dor de barriga, não aguento ficar aqui, me leva embora. Nunca mais. Nunca mais falei com o menino. O que que leva um cara a fazer um negócio desse, né? Meia, gente. Sabe o que que é? Não é o pá. Meia sentada e o cara já acabou o forró, velho. Ah, mas isso aí, às vezes, é um... Acontece? Um terço de sentada. Já vai? É, então... Meninas, cantem comigo, ó! De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim E não sei o que fazemos, não sei o que fazemos, não sei o que fazemos